Olá amigos, aqui é Leandro Valinha, está mais um rolê com os amiguinhos, o colecionador, cadê o Salsão ali no canto, Salsão, olha o tranca fugindo, tá galera, estamos em Pim da Manhã, vamos outra vez, 2018, a gente veio aqui em 2017, tem um vídeo aqui, vai ter um cartão aqui, e voltamos aqui em 2018, e tem uma galerinha aqui, tem uma galerinha já. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go. And on 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 and Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And I don't want to know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Vai, galerinha, tatuagaceira do rolo aqui, ó Só Já peguei essa aqui, tatuagazinha, né? Vinte, ó, cara que tem nove vidas É, sensacional, né? Conversa na cozinha, olha o que dá Só que tem fecheira, né? Ficava assim, ó Os caras que tá no seu loja aqui, ó Né? Todo mundo ficava olhando Que esse, né? Cadê eu passei lá? Eu peguei essa fecheira Só que todo mundo que eu passei Ai, você conhece o Dinossauro? Você conhece... Não sei o que faz É, mas cuidado Os caras tem que pegar ele lá Naquela loja lá, viu? Nem passando lá Fechou? Fechou? Aqueles preços Quem quer comprar? Clodina que fechou a loja? Uma missão secreta lá, né? Clodina que fechou a loja lá? Ah, fechou Galera, olha o que eu encontrei aqui, ó Na caixa, dá uma olhada Excelente A dica do vídeo Berserk Botão Solitar, hein? Olha isso Gente, o show é livre Mano, o Ivanka vai Bate e arregaça O Ivanka vai pra cima Olha só Mano, o Zanguinho Ele tá encostado no canto, mano Tá, mano? Mano, vai tirando o sexo Pra cima dele Tá, mano Vai pra cima dele Ele encosta Tá no canto O Zanguinho não sabe o que faz O Zanguinho tá desesperado O Zanguinho vai começar a se debater Vai dar convulsão nele Vai pra cima dele E, mano Isso aqui Não vai mais nada Não vai mais nada Acabou os culiços Acabou os culiços Pega a rama Cega isso Pega a rama Isso, cabeçada na boca Mano, isso agora que eu quero ver Vai pra cima de repente Pega o rama O Zanguinho 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 O Zéu pode ganhar, o tempo vai ganhar, o tempo está acabando, o tempo está acabando, olha só, olha só, o Zéu, o Zéu, o Treca, o Zéu, é da boa, é da boa, me consuma 10, 10 segundos, vai acabar. O Zéu, o Zéu, o Zéu, o Zéu, o Zéu, é da boa, me consuma 10, 10 segundos, vai acabar. Galera, olha quem chegou no evento, uma med, uma maior colecionadora do Brasil. Olha, olha a caminhonete dele. O Mamed está aqui, eu sou de Top Gear, Top Gear, e ele vai empurrar o meu carro, que já está empurrado a linha na frente, olha. Não, 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 caraca, olha isso. Galera, eu estou aqui com o Alê, ele é o dono de tudo isso, que faz todo ano esse invento aqui, sensacional, que eu encontro aqui na casa dele, em Pinamonhangaba. Alê, você tem uma coleção sensacional. Obrigado. Tem uma coleção incrível. Quais costalhos mais ou menos estão aí? Faz tempo que eu não conto, mas acho que a faixa de 100, 110, com danos repetidos, né? Vocês vão estar vendo imagens aí de todas as consoles, as caixas de jogos, os games. Se você deixa montado aqui um esquema, aqui é para o pessoal vir jogar. Mas e você, o seu dia a dia, você vem e joga, você costuma parar sem estar a jogar, como é que está? Pouco, mas sim, pelo menos umas horinhas na semana. E tem um console predileto que está sempre mais fácil de ligar, como é que está, que você joga mais? Eu jogo, eu tenho jogado ultimamente, já faz um ano, mais ou menos, eu tenho jogado muito o Play 3. O que é só dar um golpe, mano? Não joga, só eu gosto bastante. O jogo inteiro, mano. Mas eu sempre jogo um pouquinho com outras coisas, sabe o que? O que é jogar? O que é a geração atual também? O Play 4 também? Não, o Play 4 não. É só dar um golpe, viu? É só dar um golpe de grande, né? Mas atualmente eu tenho o Play 3. O Play 3, pô, mas é sensacional. É isso aí. Vocês vão ver toda a coleção dele aqui, mas, cara, obrigado, mas eu não me pergunto. Eu te agradeço ter vindo. Cara, sensacional. Todo ano eu venho aqui, eu faço questão, porque, caramba, a gente se sente em casa, caramba. Ele fala assim, pega lá, Leandro, escolhe lá o que você quiser e joga, e deixa aí que eu me venho para guardar, cara. Não me pergunto, nenhum faz isso, cara. Ah, eu acho que não tem sentido ter tudo isso e ficar guardado, entendeu? Eu tenho que compartilhar mesmo. Eu também vejo só amigos que eu convido, não é qualquer pessoa. Há um evento assim, quanto é para ir, não é isso? São pessoas que eu escolho. Sua casa é para os seus amigos. Exatamente. Então, não é porque tem canal, não é porque é famoso, não é. Tem aqui amigos que jogam comigo mesmo, moleque. Pessoas que eu conheci. Tem a galera do bairro e o pessoal do grupo aqui do Vale do Rio de Janeiro. Tem gente com a comunidade toda, né. Legal, legal. O pessoal da comunidade integrada, tá aí. O pessoal da Orcazonto, né, do Sul do Rio, no Céu do Rio. O grupo nosso, né, pra quem eles vai ficar aqui. Então, o importante é todo mundo jogar esse jogo. Maravilha. Continue aí, vamos porjar com as imagens. Continue aí, gente. Valeu, galera. Obrigado. Eu não posso ficar olhando essas suas fitas, que senão... Vamos tomar uma fita, senhor? É, é, é. Pode ajudar a pagar a pedagem, senhor? A pedagem, né, leite das crianças? Leite das crianças, todas pequenas, senhor. Porra, parabéns, viu, cara. Vai, bola. O cara não pediu um Mega Drive, né, do Sul do Rio, no Rio. O dia que ele fez a doação... O José não queria trabalhar, não. O dia que ele pediu a doação, ele deixou o Mega Drive, né, do Mega Drive. É, é, o Mega Drive. O Mega Drive na fronteira. Mas, agora, essa a opção do canal. A gente se pediu. Galera, estou aqui com uma média, nada mais do que o maior colecionador do Brasil. Ainda vou na casa desse cara fazer uma entrevista, vocês viram o carro dele lá no início do vídeo, sensacional, a coleção dele é incrível. Eu quero ver você na minha casa, estou esperando aí, prometeu, amor. Provavelmente vai ter um vídeo lá, vai lá. O YouTube é famoso que já começou o canal com mil inscritos e, seguintemente, vamos lá, né, vamos cantar parabéns, né, no segundo aniversário do Clube 16 Plits. Alguém consome o Diego, por favor? Alguém consome o Diego, por favor? Alguém consome o Diego, por favor? Começou! Parabéns pra você, peça data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, peça data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 16 bits, nada! Uuuu! 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 É! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! 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 Vá! Tivo! 16 bits, 16 bits, 16! Discurso, discurso! Discurso! O favor several! Bom, é o seguinte... Eu queria falar uma coisa pra vocês, muito obrigado do fundo do coração, valeu, porque a gente faz essa parada com amor, e faz sem esperar nada, e a gente faz um hobby, um trabalho, pra entreter, pra às vezes eu tento vender alguma coisa, pra ajudar o canal, eu espero um dia viver do Clube 16-bit, dessa piração que eu inventei, e que é uma coisa que tá ali escrito, é fotografia e artigos geeks, a pessoa fala, cadê videogame? E videogame é uma extensão dos nossos hobbies, da nossa jogatina, da nossa diversão que a gente ama, mas com o que eu trabalho? Trabalho com fotografia, eu sou fotógrafo de videogame, e vendo artigos geeks e de videogame pra galera, e ter o Clube 16-bit fazer dois anos, no Brasil do jeito que tá, no país do jeito que tá, todo mundo jogando contra você, e você chega aqui, no Bindamonhangaba, num evento retrogamer mais underground que tem, um dos mais undergrounds do país, e ver uma multidão, uma galera desse porte aqui, ajudando um canal pequeno igual o meu, é muito gratificante, é coisa assim, que eu não tenho nem como, falar pra vocês assim, definir isso em palavras, sabe, só em sentimento mesmo, só em força, sabe, então quer dizer, a única coisa que eu posso falar pra vocês aqui é, muito obrigado, vivo os videogames que tão salvando meu amor. E, galerinha, 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 eu vou acabar abrindo essa porra e jogar, desculpa, já no próximo vídeo, já no próximo vídeo, já no próximo vídeo. Ór, vamo abrir esse negócio, galera. Abre esse negócio aqui ó, primeiro a ór, no próximo vídeo, no próximo vídeo. Caralho! No próximo vídeo caralho! Olha isso aqui, querendo ver se está no próximo vídeo, galera. Arrepiei aqui, meu amigo. Eu peguei o dente dele na caixinha puxando plástico assim, velho. Galera, acabou. Mais um encontro. Encontro. Cadê? 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 Além de 2018, obrigado, cara. Valeu mais uma vez. Mais uma vez, obrigado a vocês de comparecer com o seu Celso. Seu Celso, trancão. Curtiu, curtiu, Diego? Sensacional. Tranca aqui, dando uma empolchada em mim. Foi bom? Lembrando que esse vídeo era livre. Era livre esse vídeo. Eu posso sentir isso. Eu digo assim. Tchau, tudo muito, galera. Tchau, vamos ver, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Mais um vídeo feito. Galera, vídeo é. Estamos olhando o caso de uma média outra vez aqui. Vocês já viram a imagem no início. Celso, você nem viu o que eu comprei, né? Deixa eu pegar as fitas que eu comprei aqui, ó. Você comprou o quê? Eu comprei a Podifita. A Tartarugas Ninja. Aquela que vem com 10 vidas. Com 9 vidas, do Nintendinho. Vintão. 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 Game Vigino embutido. Peguei Gremlins do Nintendinho por 15 conto. Calma aí, deixa eu tirar esse, dá tempo de tirar. Calma aí. Pô, abre a porta aí, Celso. Sabe a porta minha do banco de... Isso. E pega as fitas aí no bolso do carro aí, ó. Eu peguei esse aqui, Leandro, ó. É, aí mesmo. Aí, ó. Qual que você pegou? Zumbi U do Wii U. Porra, quanto, quanto? 20 conto. 20 conto. Delícia. Fantasia que só você adora também. Vintão. Peguei a mão, Celso. Vintão. Não, o meu é pior, peraí. Ó. O meu é pior. Double Dragon 2, velho, Nintendinho. Originalzinho esse aqui, mano. 15 conto. Original? Não, não é original, mano. Baseball japonês de 1991. Puta que pariu. Original. 10 conto. Original. Sensacional, cara. Muito bom. Curtiu, galera, galera. Celso, curtiu, curtiu. Claro. Mano, eu tô ligada vagabunda, mano. Um agradecimento especial para o nosso amigo. O Ale. O Ale. Que, mano, foi um excelente F-Trans. A gente xingou, falou palavrão. E blasfemou. E falou contra Deus. O nome é um pra caramba, cara. A gente é um lixo. A gente é sujo. E ele lá, ô, mano, sejam bem-vindos. Volta sempre. Sensacional. Tranca, curtiu? Nossa, eu tirei a barriga da miséria. Puta, eu comi pra caraca, velho. Eu tomei até suco de salsicha, velho. Suco de salsicha. Não, eu não filmei o Celso, virou nos copos de suco de salsicha. Eu até continuo. Morde-se o mate, velho. Caraca. O Mamed também vai seguir, né? Você tava lá em casa, meu. Ah, o... Olha o Gumbi ali, o Gumbi e o Zemo ali, ó. Você tava lá em casa, mano? Você já tá aqui, cara? Ainda não? Aí, ó. Tava lá em casa. Alguém bateu, tava lá. Olha o Alex, olha lá. Já chegou. Amém. Os caras tudo loucos. Cadê o Alex? Aqui também. O carro do OutRun. O carro, olha lá. Ele chegou. O carro. Essa é a caminhonete. E gravou uma m aboute saindo com o carro. Já viu ele chegando, cara. regarde. Quando você engata a ré, ele toca a top guia? De um lado, eu coloquei o nen meineco. Você viu quem perguntou? Quando você engata a ré, ele toca a top guia? Ainda não! Ainda não, né? Ainda não! Galera, vamos indo! Manda um tchau a todo mundo aqui! Tchau, amiguinhos!